O verão terminou e um casal nos convidou para conhecer um lado da Ilha de Creta, que é o lado da montanha que eu sempre estou a explorar e contar para você. No programa de hoje, esse casal vai mostrar um lugar inédito para mim. Portanto, você vai conhecê-lo junto comigo aqui no canal Mil Faces do Mundo. Segundo a lenda, a caverna recebeu o nome de San Fotini, que durante muito tempo buscou refúgio para se dedicar a Deus, mas não conseguiu encontrá-lo. Então, a Virgem Maria apareceu e criou a caverna de rocha especialmente para San Fotini e teve a oportunidade de servir e rezar ao Senhor. Agora, tradicionalmente, muitas mulheres chegam a esta caverna. A caverna Aia Fotini está localizada na montanha Nulu-Daki, a 7 quilômetros ao sul da vila de Avidu. A aldeia tem um sinal que indica a direção da caverna. Paraí, a Fotini é uma pequena estrada de terra, virando-se então para a trilha íngreme da montanha. É preciso ser extremamente cuidadoso, porque a entrada da caverna está localizada a uma altitude de 760 metros. Na entrada, há um santuário e, após 12 metros, há uma cavidade subterrânea. De lá, começa o estreito corredor, que é um antigo leito do rio, levando ao último quarto da caverna. Esta sala é usada como uma igreja dedicada à Aia Fotini. Sofia e Yorgos, os dois, nos trouxeram aqui neste lugar. Este paraíso. Creta já é um paraíso. E ela vai nos explicar como ela conheceu este lugar, como chegar aqui e o que é este lugar. Olá, meu nome é Sofia. Eu sou um amigo com Andriana e Stefanos, e estou muito feliz com isso. E nós nos trouxemos aqui para ver este lugar fantástico na Crete. Nós estamos em Avdu, é uma pequena cidade perto da Lassithi. E esta é a caver de São Fotini. E eles chamam de São Fotini, porque eles encontram um ícone da igreja. Ah, realmente? Sim. Sim. Eles encontram o ícone de São Fotini em esta caver. E, geralmente, isso aconteceu quando nós tínhamos a Turquia na Crete por 400 anos. E... Os pessoas vêm para esconderar aqui? Sim. 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 É um lugar para esconderar de turquistas, porque geralmente os turquistas, eles estavam matando. E eles foram matando, o cristiano religião, eles tentaram, e eles não foram matando por 100 anos. Sim. Sim. Isso é maravilhoso. Sim. E Sofia, como você descobriu este lugar? Porque do meu marido. Meu marido gosta de descobrir o ícone. Então, nós, por carro, gostamos de fazer turquistas, então, nós descobrimos isso, apenas assim. Sim. Então, uma coisa sobre a Crete é isso. É sempre que você tem um lugar novo para descobrir, para aprender. É verdade. É como um país, como um continente. É verdade, é verdade, é verdade. É um lugar muito grande, como um pequeno país, mas você pode encontrar tudo. As montanhas, o marido, lugares para relaxar, lugares para divertir ou para divertir. Você tem tudo na Crete. Eu acho que é um lugar para esconderar. Muito obrigado por assistir. Obrigado. Muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Este é God, com cretão, e este é God, com o comentário. Este é God, com espagueti e grafes. Agora, o Nicola vai me explicar o que nós temos aqui. Diga, Nicola. O que é isto? Filho. Ok. E? O mat. Ah, bravo. Este é filho. Você aprende a comer como seu pai? Você é chefe? Sim. Sim. Mas agora é o fim do verão. Sim. Estão secos. Sim, está no fim. Sim. O ar está no vento. Ok. O ar está no pé. Bom, bravo, Nicola. E os cavalos? Sim. O usual? Sim. Ok. E você está aqui? Sim. Grapes? Sim. Nós vamos ver os cavalos. Em português? Cavalo. É assim. E não é? Isso. Não é? É legal... O nome é? Nossos... O nome é legal. O nome é legal. A Luz A Luz A Luz A Luz A Luz aked O Luz A Luz O Luz O Luz A Luz Vamos ver os outros Vamos ver os outros Vamos ver os outros